Oi gente, hoje eu vou mostrar a píola da babosa. Essa píola da babosa ela é boa para verme, para o estômago, para a hemorroida, para muitas coisas a babosa serve. Tem também essa babosa aqui, a gente tira a parte de cima, para passar no rosto, para tirar as rugas. Como usá-la? Você pega, corta a babosa, deixa só essa partezinha aqui e passa no rosto à noite. E pode dormir com a babosa passada no rosto, lava no outro dia com sabonete neutro. Ótimo para quem tem rugas. Por hoje é só meus amigos, espero que vocês cliquem no gostei.